É mais ou menos assim É difícil expressar Olha só É difícil definir Sobre o Deus E me faz muito feliz Sobre o Deus E me faz muito feliz Quando eu quero Eu vivo a imaginar O quanto esse Deus pode ganhar Porque Ele tem o poder Para curar Se Ele prometeu E não vai nos deixar Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por ter me escolhido Pois o Senhor És meu amigo Obrigado por não me deixar Eu te agradeço É fácil Sim É difícil expressar É difícil definir Eu te agradeço É difícil definir Eu te agradeço Porque Ele tem o poder para curar Se Ele prometeu e não vai nos deixar Eu te agradeço, meu Deus, por ter me escolhido Pois o Senhor és meu amigo Obrigado por não me deixar vacilar Eu te agradeço, meu Deus, por ter me escolhido Pois o Senhor és meu amigo Obrigado por não me deixar vacilar Eu te agradeço, meu Deus, por ter me escolhido Pois o Senhor és meu amigo Obrigado por não me deixar vacilar 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 Eu te agradeço, meu Deus, por ter me escolhido Eu te agradeço, meu Deus, por ter me escolhido Pois o Senhor és meu amigo Pois o Senhor és meu amigo Valeu, meu Deus, Jesus Obrigado por não me deixar vacilar Vai, vai, vai Vá, vai Nós estamos, nós estamos parados, obrigados.